Olá trabalhador, olá trabalhadora, olha só essa notícia de hoje importante, abono salarial PIS-PASEP 2004, novo pagamento hoje, eu vou trazer para vocês quem recebe este pagamento do PIS-PASEP e como que está aí em relação a este pagamento. Fique comigo, este vídeo é bem interessante para quem não me conhece ainda, Roberto Conceição, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aqui no canal, tem um botão para você se inscrever, esmaga o dedo aí nesse joinha, deixa esse joinha para a gente, é muito importante, o YouTube leva esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Vamos lá gente, mas antes também já curtiu? Já se inscreveu aqui? Já deixou a sua mensagem, o seu recadinho? Antes disso, eu quero também te fazer um convite, eu vou deixar um link aqui embaixo, que é o link do nosso grupo, o grupo onde nós estaremos realizando uma palestra, eu vou colocar o link da palestra no grupo, agora em agosto nós iremos realizar uma mega palestra com todos os direitos dos trabalhadores, é um conteúdo informativo e lá diariamente a gente responde as perguntas sobre direitos trabalhistas, para você poder fazer a sua pergunta, para você ter a sua resposta sobre a sua dúvida de direitos trabalhistas, o link está aqui embaixo, você entra no grupo agora mesmo e lá tem muita informação, o grupo é gratuito e lá nós vamos colocar o link também na nossa palestra ao vivo e online, gratuito, que vai acontecer em agosto. Já entrou no grupo? Não entrou no grupo ainda? O link está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Vamos lá gente, entra no grupo e pega esse link que está aqui na descrição e manda para mais gente, tá bom? Olha só, abono salarial 2024, terá novo pagamento, saiba quem recebe. O benefício no valor de até um salário mínimo é concedido anualmente a trabalhadores e a servidores que atendem os requisitos do programa. Vamos lá, uma matéria que acabou de sair no G1 e eu vou compartilhar com vocês. O pagamento do abono PIS-PASEP 2024, reverente ao ano base 2022. Então, ano base que está sendo pago é 2022. Será feito no dia 15 de julho, atenção, 15 de julho, para os nascidos entre setembro e outubro. Roberto, os nascidos entre setembro e outubro? É isso mesmo. E quem nasceu em janeiro, fevereiro, março? Vamos lá. Em fevereiro o Ministério do Trabalho fez o pagamento para os nascidos entre janeiro. Já em março foi a vez dos trabalhadores nascidos em fevereiro. Em abril receberam os nascidos entre março e abril. E em maio os beneficiados foram os nascidos entre maio e junho. O mês passado, junho, o pagamento foi feito para os nascidos entre julho e agosto. Atenção, no Rio Grande do Sul, além do pagamento já programado, o governo antecipou o benefício para os trabalhadores nascidos de julho a dezembro. Então, quem teve o pagamento antecipado foram os pessoal que moram no Rio Grande do Sul por conta das enchentes, né? Teve os pagamentos antecipados em que nasceu entre julho e dezembro já receberam o pagamento do PIS para a ZEP devido à situação de calamidade pública. Roberto, mas quem tem direito a essa antecipação? Atenção, somente aqueles estados que estão em calamidade pública. Nesse caso, as cidades ali dos moradores do Rio Grande do Sul. Lembrando que tem direito ao pagamento do PIS. Aquelas pessoas que trabalharam em 2022, que não receberam mais que a média de dois salários mínimos, estava pelo menos registrado há 30 dias, né? E o patrão informou corretamente a RAIS e ainda está há cinco anos cadastrado no PIS. E como fica agora, Roberto, o calendário. Então vamos lá, vamos reforçar aqui o calendário. Quem nasceu em janeiro, está liberado o pagamento desde o dia 15 de 2 de 2024. Quem nasceu em fevereiro, está liberado o pagamento desde o dia 15 do 3. Quem nasceu em março, 15 do 4. Quem nasceu em abril, 15 de abril. Quem nasceu em maio, 15 de maio. Quem nasceu em junho, 15 de maio. Quem nasceu em julho, 17 do 6. Quem nasceu em agosto, 17 do 6. Quem nasceu em setembro, 15 do 7. Quem nasceu em outubro, 15 do 7. Quem nasceu em novembro e em dezembro, 15 do 8. Lembrando que você pode fazer o seu saque até o dia 27 do 12. Atenção, até o dia 27 do 12. E o pagamento em relação ao ano base 2023 deve realmente ficar para 2025. Gente, tem vários direitos do trabalhador. Isso aqui é um benefício do governo. Mas tem gente que trabalha sem registro e quer receber o PIS. Não vai receber. Tem que, nesse caso, buscar o seu patrão, um acordo ou até mesmo na justiça, porque você trabalhou sem registro. Tem gente que trabalha e não recebe o adicional de salubridade, o adicional de periculosidade. Faz hora extra e não recebe. Tem vários direitos. Aqui é um benefício. Fora os direitos que você, como trabalhador, tem. Quer saber mais sobre os seus direitos? Entra no grupo aqui embaixo. tem um link. Entra no grupo. Lá você vai saber diariamente todos os seus direitos e poder participar, receber o link para participar do nosso evento em agosto totalmente online e gratuito para você. Te aguardo lá no grupo, hein? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.